Tudo que está acontecendo é muito mais sério do que parece. Cada solução encontrada pelo site em poucas horas é dizimada pela Valve. Não à toa aconteceu uma reunião entre os CEOs dos sites mais importantes do mercado. Falaram juntos ali, tentarem buscar uma solução e decidirem o que será feito daqui pra frente. Desculpe meus fãs de M9 Butterfly e Karambit. As animações de saque da nova Cookies são as mais incríveis do CS2. E é exatamente por isso que esse mês eu estarei enviando 15 facas Cookies de diferentes skins para 15 de vocês que utilizaram o CupomDog no K-Drop. O melhor, mais seguro e confiar no site para abrir caixas e ganhar skins. Lá você encontra diversas caixas baratas que podem inclusive te dar facas. Além disso, usando o CupomDog você também ganha 10% de bônus na hora do depósito. E caso seja a sua primeira vez, mais 50 centos de graça para usar como quiser. É vantagem atrás de vantagem, então não perca tempo. O link do site e do formulário estão na descrição. Além de poder sair do site com diversas novas skins, no final do mês a sua Steam pode optar com uma notificação do Cachorro1337 te enviando uma Cookiesinha. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro1337, Rinha aqui, trago notícias boas e não tão boas também. Há dois dias atrás, vocês devem lembrar que a Valve lançou uma atualização que muda a forma como o comércio é feito na plataforma. O patch lançado na última terça-feira fez com que os jogadores só consigam ver o item e outro inventário 10 dias após a aquisição. Além disso, logo na sequência, a Valve iniciou uma série de encerramento de vários endpoints do API da Steam. Se você não sabe o que é o endpoint, eu já vou explicar. Só antes eu quero dizer que esse update, embora não pareça, ele tem sido um lado bom. Agora, tudo indica que o API Scan não existe mais. Porque era através dessas endpoints que foram encerrados pela Valve que os scammers conseguiam ver as suas trades, ativar a sua API para identificar que você gerou uma troca, cancelar essa proposta e gerar uma outra igual. Com o encerramento dessas endpoints, a única maneira deles conseguirem fazer isso é tendo acesso à sua conta. Só que até isso, a Valve pensou. Eles também adicionaram um sistema em que, caso sua conta tenha sido logada em alguma outra localização, ela será bloqueada e você terá que entrar em contato com eles para resetar a sua senha e deslogar de todos os aparelhos. Após isso, você ainda receberá um trade-band do Market por 15 dias, o que é algo chato, mas é algo necessário para que as suas skins fiquem seguras. As coisas começam a ficar chatas porque, encerrando essas endpoints, propositalmente ou não, a Valve acabou também prejudicando os sites P2P. P2P é o sistema que hoje 90% dos sites operam. Para que uma transação seja concluída dentro de um site, eles precisam, através da endpoints no API, verificar se a troca foi concluída, ou seja, se a skin de um usuário foi enviada até o outro e se esse que recebeu a oferta aceitou a proposta na Steam. Vou tentar exemplificar aqui para vocês de uma maneira um pouco mais fácil. O site precisa dessa confirmação que a skin negociada foi entregue ao comprador para aí sim entregarem o dinheiro ao vendedor que anunciou a skin. O P2P serve para um site conectar um player ao outro sem necessidade do site reter uma skin. A única obrigação do site é fazer a intermediação de maneira segura, ou seja, se eu entro agora num buff da vida e vendo uma Butterfly Safira, quando alguém comprar a minha faca, o buff, por ter acesso à minha API, ele vai conseguir verificar que eu enviei a faca até a pessoa para sim liberar o dinheiro que a pessoa depositou lá para comprar a faca para mim. Só com o update da skin invisível por aí dias do inventário, os sites meio que já deram uma quebrada de leve. Contudo, as endpoints ainda possibilitavam que eles continuassem funcionando. Só que aí, a Valve foi lá, encerrou o endpoint, os sites recorreram a um terceiro que a Valve também encerrou, e assim repetidamente, a Valve vai sufocando o site, encerrando ali uma por uma todas as possibilidades que eles tinham. A última endpoint desativada, pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo, foi a endpoint Get Trade Offer. Logo após essa última desativação, o buff, que é o site por referência no mundo em Marketplace P2P, ele se pronunciou fechando o seu mercado até que uma solução fosse encontrada. Aparentemente, eles ainda estão conseguindo contornar a situação, só que galera, se o objetivo da Valve é acabar com o P2P, eles vão conseguir. Isso quer dizer que os sites irão acabar? Não. Nesse caso, eles terão que voltar a trabalhar com bots, e eu de verdade desconfio que é isso que a Valve quer, porque assim ela consegue deixar funcionando apenas os bots dos sites que ela considera legítimo. Outra possibilidade é que eu não vi ninguém falando sobre, eu que pensei e que faz muito sentido, agora eu vou explodir a mente de vocês. Essas endpoints, claramente, geram um custo para a Valve. Os sites, há muitos anos, estavam utilizando essas endpoints sem custo nenhum. E pior, estavam ganhando em cima dinheiro de um produto da Valve, sem ela receber um real por isso. Porque quando você vende um item na Steam, ou compra na Steam, ok, a Valve pega 15%. Agora, quando você vende uma Dragon Lore no Buff, por exemplo, para a Valve só aconteceu uma trade normal, ela não consegue pegar um real disso. Livando essas endpoints, ela pode começar a vender licenças, ou seja, o site vai ter que começar a pagar para ter acesso a essas endpoints e continuar funcionando normalmente. Assim, a Valve vai ganhar dinheiro com o mercado externo, com o mercado de terceiros, ela também poderá vender essas endpoints para quem ela quiser, o que é uma maneira dela controlar os sites que ela deseja ou não que funcionem. Um panic sell, deve acontecer, panic sell. Basicamente, são pessoas desesperadas vendendo as suas skins e, consequentemente, né, causando aí uma alta queda nos preços. Mas, ó, calma. Caso isso aconteça, caso isso aconteça, será um bom momento para comprarmos muitas skins, forrarmos nossos inventários. Fim dos sites, com toda certeza, não será. Talvez eles precisem aí de um tempo para buscar uma solução, né, buscar ali uma readaptação. Essa solução, talvez, não venha de maneira tão rápida. Pode levar dias, semanas, meses, eu já acho difícil. Inclusive, já foi divulgado que representantes de sites de skins debateram o futuro do comércio do CS2 em uma reunião no Discord. Quem divulgou isso ao público foi o conhecido colecionador dinamarquês Ipil e, através de seu Twitter, ele disse que se reuniu com diversos sites os quais classificou como mercados legítimos e a ideia dessa reunião era tentar encontrar alternativas após os acontecimentos recentes. Hoje, quase todos os mercados, sites de negociações e ferramentas barra bancos de dados de precificação se reuniram no Discord e discutiram nossas opções e os motivos da Valve. Cada empresa deixou de lado a sua própria agenda e tentamos, de forma coerente, encontrar a abordagem certa para nossos negócios e seus utilizadores. Ele revelou também que a atualização afetou diversos desses sites e ainda acredita que pode piorar. O Zippo também afirmou que a Valve continuará sufocando esse tipo de comércio e que eles precisarão encontrar a melhor maneira de lidar com isso. Independente de onde estamos, o resultado imediato é que muitos mercados P2P legítimos, ferramentas de precificação e serviços de negociação foram severamente interrompidos. Acredito que a Valve continuará seus esforços para sufocar os sites de jogos de azar. O que eu garanto é estar aqui todos os dias notificando vocês, mano, de qualquer novidade. Aproveitar esse momento também, galera, para dizer que eu recebi muitos e muitos e-mails nos últimos dias de pessoas oferecendo trabalho de roteirista após aquele vídeo que eu fiz sobre o GH e a faca que ele me escamou. Porém, galera, eu digo e repito, o contratado para essa vaga de roteirista, mano, é 100% de certeza que ele virá de dentro do Vivendo do CS. Eu não estou falando isso à toa, não estou falando isso só para vender. Para começar, que eu preciso valorizar quem está lá dentro. Isso é a minha prioridade. Além disso, o futuro roteirista do canal, ele precisa de alguns conhecimentos que ele só vai encontrar lá. Então, fazer o Vivendo do CS, além de ser muito bom para ele, pessoalmente falando, para ser roteirista do canal é quase que uma obrigação. Lembrando também que o Vivendo do CS não é apenas para isso. Na real, o Vivendo do CS não é para isso. O Vivendo do CS tem como principal objetivo de tornar um criador de conteúdo independente, assim como o Polex, o Jornal, o Filipeiro, o Paulinho, o Luquinhas, toda essa galera. O Vivendo do CS vai te ensinar a editar do básico avançado. O mesmo para Photoshop, Web Design, Motion Design. Não perca essa oportunidade. As vagas abrem na segunda-feira, dia 8. São vagas limitadas. Então, se você não quer perder isso de jeito nenhum, mano, entre no primeiro link da descrição, garanta a sua vaga. É um grupo no WhatsApp, onde em breve eu vou divulgar ali um formuláriozinho para você deixar as suas dúvidas e eu vou responder, mano, em áudio no grupo. Nesse grupo também, você vai receber um link antecipado para não correr o risco de perder a vaga. Não acaba por aí, quem está no grupo também, paga mais barato, fechou? Dog, vai parcelar no cartão? Vai até 12 vezes. Dog, vai parcelar no boleto? Vai até 6 vezes. Dog, os primeiros compradores na segunda-feira receberam skin? Sim. Não corra, não perca a oportunidade. Tamo junto, valeu. Eu e o Ian vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal do Cotinho 1337. Falou! Tchau, tchau.